Olá, na aula anterior a gente falou de multiplicação e ficaram dois problemas. Vamos retomar resolvendo esses dois problemas. O primeiro era descobrir qual era o número que multiplicado por 9 dava um outro número composto só por algarismos iguais a 1. Bom, eu preciso de um número, eu não sei quantas casas, quantos dígitos, esse número tem, mas ele vai ser multiplicado por 9. Estou botando aqui só 5, mas eu não sei se são 5 não, se precisar eu vou botar mais tracinhos para cá. E ao ser multiplicado por 9, o resultado precisa dar sempre 1 aqui embaixo. Então, vamos construindo pouco a pouco, lentamente, esse número. Para dar 1 aqui embaixo, só tem uma possibilidade. É esse último dígito aqui do número que a gente está procurando ser 9, porque aí 9 vezes 9 vai dar 81. E aí a gente sabe que esse 8 vai lá para cima. Bom, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui o 1, eu vou ter que fazer 9 vezes 1, 9. Só que eu tenho que somar o 9 com 8. E aí dá 17, então aqui aparecerá um 7 e não é isso que eu quero. Então, deixa eu tentar o 2. Se eu fizer 2 vezes 9, dá 18. 18 com 8, isso vai a 26. Então, aqui aparecerá um 6 e não é isso que eu quero. Se eu colocar um 3, 3 vezes 9, 27. Com 8, isso vai a 35. Também não é o que eu quero. Se aqui eu colocar um 4, 4 vezes 9, dá final 6. 36, 36. Com 8, vai dar final 4 aqui. Vamos tentando. Pode ser até que nem exista essa possibilidade. 9 vezes 5, isso vai dar final 5, 45. Com 8, 53. Deu final 3 aqui, não é o que a gente quer. Mas uma coisa a gente está observando, que o resultado obtido aqui, conforme eu aumento lá, ele aqui vai diminuindo. Eu estou chegando perto. Quando eu boto 6 aqui, 9 vezes 6, 54. 54 com 8, vai dar final 2. Então, não é isso que eu quero. Vou tentar o 7. 9 vezes 7, 63. 63 com 8, 71. Cheguei onde eu queria. Será que os outros números que eu não coloquei aqui iriam dar certo? Vamos verificar. 9 vezes 8, 72. 72 com 8, 80. Então, aqui vai dar zero. Não, o 8 não serve. E o 9 vezes 9, 81. Com 8, dá final 9. Então, de fato, a única possibilidade que eu tenho aqui é o 7. 9 vezes 7, 63. Com 8, 71. E aí, o 7 do 71 vai lá para cima. Se você continuar fazendo tentativas, como eu fiz nessa casinha daqui, ou seja, o mesmo raciocínio, você vai perceber que o número que entra aqui só pode ser o 6. 9 vezes 6, 54. Com 7, 61. E aí, o 6 do 61 vai para a próxima casa. Repetindo o raciocínio em todas as casas, você vai perceber que esse número aqui tem que ser o 5. 9 vezes 5, 45. E 6, 51. Aí, eu vou ter o 5 aqui. Aqui, eu vou ter que colocar o 4. 4 vezes 9, 36 e 5, 41. E aí, vai o 4. Aqui, eu tenho que colocar o 3. 3 vezes 9, 27. E 4, 31. O 3 do 31 foi para frente. Mais uma casinha onde eu colocarei o 2. 2 vezes 9, 18. Com 3, 21. O 2 vai para frente. Vou precisar de mais uma casinha aqui que eu vou colocar o 1. 1 vezes 9, 9. Com 2, 11. Então, o número que a gente estava procurando é esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Que é o ser multiplicado por 9. Vai dar esse número aqui. Com 3, 6, 9. Algarismos iguais a 1. É justamente o número que aparece no próximo problema. Que a nossa tarefa era mostrar que esse número aqui, no segundo problema, era um múltiplo, 3, 6, 9. Era um múltiplo de 111. Voltando àquela história da decomposição do nosso número, esse número aqui, ele pode ser decomposto assim. observa que a soma desses três números vai dar o nosso número original. agora, percebam que esse primeiro aqui é, na verdade, 111 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 à sexta. Posso escrever esse número aqui como em função aqui da potência de 10. e esse daqui como 111 vezes 10 elevado a 3. E aqui, simplesmente 111. Se você quiser, pode até escrever assim. Então, aquele meu número lá, o original, que a gente obteve no problema anterior, pode ser decomposto como uma soma. Uma soma de três parcelas, dessas três parcelas aqui. aqui, ó. E aí, o detalhe é o seguinte. Essa primeira parcela aqui é múltiplo de 111. Essa parcela aqui também é um múltiplo de 111. E essa última parcela também é um múltiplo de 111. Portanto, se eu estou somando três múltiplos de um mesmo número, três múltiplos de 111, o resultado final tem que ser múltiplo de 111. Nota que, para resolver esse problema, a gente falou de múltiplo várias vezes, né? Múltiplo de 111 é um múltiplo de 111 é um múltiplo de 111. Quando eu somo esses três múltiplos de 111, o resultado é um outro múltiplo de 111. Vamos relembrar o que são os múltiplos. Vamos fazer, por exemplo, aqui a lista de múltiplos do número 6. Para construir os múltiplos de 6, a gente se apoia lá no conjunto dos naturais que a gente já viu anteriormente. 0, 1, 2, 3, 4, etc. E aí, com base no conjunto dos naturais, se eu quero a lista dos múltiplos de 6, eu vou multiplicar o 6 por cada um dos elementos do conjunto dos naturais. Então, 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 2 12 6 vezes 3 18 6 vezes 4 24 e assim por diante. Então, para construir a lista de múltiplos de algum número, você pega esse número e vai multiplicando na sequência aqui pelos integrantes, pelos elementos do conjunto dos números naturais. Uma outra coisa interessante é se eu tivesse que pensar nos números múltiplos múltiplos de 2. Bom, faria a mesma coisa. Eu pegaria o 2 e iria multiplicando pelos elementos dos conjuntos naturais. E aí, o resultado disso será 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Esse conjunto é tão importante e tão famoso que a gente também pode se referir a ele como o conjunto dos números pares. E aí, vamos voltar para a ideia que a gente acabou de discutir que é pegar cada elemento do conjunto dos naturais e ir multiplicando pelo seu representante lá da lista de múltiplos. Nós fizemos isso com os múltiplos de 6 e agora mentalmente fizemos com os múltiplos de 2. Observe uma coisa. O primeiro elemento desse conjunto de múltiplos de 2, o zero, ele foi obtido da seguinte forma. nós pegamos o 2 e multiplicamos pelo zero que é o primeiro elemento do conjunto dos naturais. O segundo elemento do conjunto dos números pares foi obtido multiplicando por 2 o 1 que é o segundo elemento do conjunto dos naturais. Depois, o 4 foi obtido através da multiplicação de 2 com 2. O 6 foi obtido através da multiplicação de 2 com 3. O 8 foi obtido através da multiplicação do 2 pelo 4. E aí, nota uma coisa. nessa primeira coluna aqui, nós estamos escrevendo, só que agora na vertical, só para eu poder escrever aqui as multiplicações, mas aqui nessa vertical, o que a gente está representando é o conjunto dos pares. e do lado de cá, nessa outra vertical, o que eu estou representando aqui é o conjunto dos números naturais. Por que eu estou fazendo isso dessa forma? Porque eu quero que você perceba que qualquer elemento do conjunto dos números pares é, na verdade, o resultado da multiplicação de 2, do 2, com algum elemento do conjunto dos números naturais. Por isso, sempre que a gente fala que um número, pense num número múltiplo de 2, ou seja, pense num número par, pedir uma coisa ou outra é a mesma coisa, eu posso te pedir para pensar num número par ou num número múltiplo de 2, estou pedindo a mesma coisa. Sempre que eu te peço para pensar num número múltiplo de 2, esse número pode ser representado assim, 2 vezes n, que é exatamente o que está acontecendo aqui, 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes algum número do conjunto dos naturais. Isso vai me dar um elemento do conjunto dos números pares. Agora, sempre fazendo a ressalva que esse n aqui tem que ser um elemento do conjunto dos naturais. Então, essa é a maneira, se você não quiser escrever esse pontinho aqui, você pode escrever 2n, tanto faz. Essa é a maneira de dizer que um número é múltiplo de 2, ou seja, em outras palavras, que é um número par. Essa ideia vai se estender para todos os outros conjuntos de múltiplos. Por exemplo, da mesma forma que isso aqui indica um número par, quando nós queremos representar um número múltiplo de 3, o que vai acontecer? A construção vai ser rigorosamente a mesma. O que vai mudar é que no lugar do 2 vai entrar o 3 aqui. Então, a gente representa um número múltiplo de 3 dessa forma aqui. 3n, não esquecendo de avisar ao leitor que esse n tem que ser um número natural. E daí, a gente tem algumas variantes. Por exemplo, se 2n com n pertencendo aos naturais é um número par, pensa um pouquinho o que vai acontecer quando eu escrevo dessa forma. Pensa comigo aqui. 2n sempre vai ser um número par. Qualquer número que você escolha natural para colocar aqui no lugar do n vai fazer com que 2n seja par. Só que qualquer número par acrescido de uma unidade vira um número ímpar. Então, não posso esquecer de avisar aqui que o n é um número natural. Isso aqui é o representante, é uma maneira, é uma das maneiras de se representar um número ímpar. Então, desse jeito eu posso representar um número ímpar. Toda vez que eu tiver aqui numa demonstração generalizar e representar um número ímpar, eu posso fazer isso dessa maneira aqui, porque 2n sempre é um número par. É claro que eu posso fazer isso 2n mais 1, mas também poderia fazer 2n mais 3, porque se eu pego um número par e somo 3 unidades, ele também vai ser um número ímpar. Nota outra coisa, que esse cara aqui, e aí eu vou voltar num assunto que a gente já discutiu, isso daqui também é, além de ser um número ímpar, ele é o sucessor desse número que foi representado aqui. Então, se eu escolho um n, eu tenho um número par aqui. E quem é esse? É o ímpar que o sucede. Então, dessa forma que a gente vai representar essas coisas no meio das nossas demonstrações, que precisam ser o quê? Algébricas. O que isso quer dizer? Que eu tenho que usar letras no meio da minha demonstração, que é para garantir que aquilo que eu estou mostrando, que eu estou provando, vai funcionar para qualquer número. não adianta eu testar com um, testar com dois, testar com três, eu posso fazer esse teste quinze vezes. Isso só mostra que ele funciona para aqueles quinze casos, mas isso não mostra, não prova que isso funciona sempre. Então, para provar que alguma coisa funciona sempre, a gente vai sempre recorrer a essas representações algébricas, ou seja, envolvendo as nossas letrinhas, que vão representar números. Como elas podem, essas letrinhas podem ser substituídas por quaisquer números, se eu conseguir mostrar que o troço funciona com letra, ele vai funcionar com qualquer número. Então, é dessa maneira que você deve encaminhar as suas demonstrações. Bom, depois dessas representações aí, dos múltiplos de dois, múltiplos de três, números pares, números ímpares, vamos deixar um exercício para a próxima aula. Esse exercício é o seguinte, o enunciado dele pede que você prove que o quadrado de um número só será par se esse número for par. então, fica para você pensar até a próxima. e aí Obrigado.